Em 2022, cerca de 40 mil famílias foram incluídas no programa da Tarifa Social de Energia Elétrica aqui no Tocantins. E de acordo com a concessionária, quem ainda não tem o benefício pode solicitar. Os clientes que possuem uma renda per capita de até meio salário mínimo e estejam cadastrados no NIS, que é o Número de Identificação Social, que é os programas do governo federal. E se for cliente que tem uma renda de até três salários mínimos e que tem algum portador de necessidade especial e que tem o BPC, que é o benefício da prestação continuada, eles também podem se inscrever no programa. As famílias de baixa renda podem pagar até 65% mais barato na conta de energia e os indígenas e quilombolas até 100%. Esse desconto varia de acordo com o consumo da família. Até 30 kWh, o desconto é de 65%. De 31 a 100, é 40%. E de 101 a 220, o desconto é de 10%. No caso dos indígenas e quilombolas, o cálculo é diferente. Até 50 kWh, tem 100% de desconto. De 51 a 100, reduz para 40%. E 101 a 202, 10% a menos do valor da conta. Nos dois casos, acima de 221 kWh, o cliente não tem desconto. É preciso procurar o CRAS, né, do município para fazer o cadastro ou atualização, que é muito importante, porque um dos critérios é que o cadastro seja atualizado a cada dois anos. Então, depois que eles vão no CRAS, a Energiza faz um cruzamento automático e já cadastra os clientes. E se por algum motivo, por conta de renda ou por conta de ajuste de cadastro, aí sim que precisa procurar o CRAS. E de posse dessa atualização, pode procurar a Energiza também, através dos canais digitais, que a gente automaticamente já escreve os interessados que atendem os critérios no programa. Dos 640 mil consumidores do Tocantins, 25% estão cadastrados na tarifa social. E de acordo com a coordenadora comercial da Energiza, ainda tem espaço para mais famílias. Atualmente, nós temos 165 mil clientes cadastrados na tarifa social. E ainda temos uma margem de cadastrar aproximadamente mais de 90 mil clientes, que é o que a gente fala que são os potenciais. E aí E aí E aí E aí